Música Homem que ficou preso injustamente por 12 anos, condenado por estupros, é absolvido pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O homem foi condenado a mais de 170 anos de prisão, por ser apontado como autor de uma série de estupros cometidos em situações parecidas no estado de São Paulo. Ao STJ, a defesa alegou que as condenações se basearam somente nas palavras das vítimas e em reconhecimentos induzidos. Como explica a advogada do caso. Uma das grandes falhas foi a inexistência de busca por outras provas, na tentativa de de fato, por exemplo, fazer o exame de DNA, de coletar o material genético nas 10 vítimas. Não se tentou abrir a investigação, nem mesmo para reforçar a palavra daquelas vítimas. Foi assim, a vítima apontou, foi isso que foi feito, o inquérito foi encerrado e aí todo o processo segue a partir daí. A 5ª turma observou que as condenações foram, de fato, baseadas unicamente na palavra das vítimas, que reconheceram o acusado por foto e pessoalmente, mas sem observar as regras legais do reconhecimento e em declarações de policiais sobre o envolvimento do acusado em outros crimes semelhantes. Considerando essas circunstâncias, os ministros anularam os reconhecimentos realizados em 4 dos 12 processos em que o homem foi condenado. Nos outros 8 casos, as condenações já haviam sido revertidas após exames de DNA comprovarem que ele não era o autor dos crimes. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que em um dos processos houve falha no procedimento de reconhecimento criminal e que nas outras três condenações houve principalmente falha da própria investigação, com verdadeira perda de uma chance probatória devido à não produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos. Assim, para o relator e para os demais ministros do colegiado, apesar da relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, não é possível manter a condenação com fundamento em reconhecimentos viciados e desconstituídos por meio de prova pericial que não identificou o perfil genético do condenado nos materiais coletados das vítimas.